Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje, nós vamos fazer um shortinho. Eu tenho aqui um pedaço pequeno de tecido de alfaiataria. E vou mostrar pra vocês como é possível fazer um short social, né? Um short com corte bem social, bonitinho, charmoso, pra vocês estarem usando com terninho, ou ele sozinho, com camisa, e vice-versa, beleza? Olhem só aqui. Meu tecido já tá cortadinho aqui, mas eu tenho uns pedacinhos aqui que vão substituir essa parte que tá faltando aqui do meu tecido, tá? É a sobra da produção dos meus blazers. Então, eu vou aproveitar pra fazer um conjuntinho com o blazer aqui pra mostrar pra vocês no final do vídeo como que vai ficar o conjunto, tá? O blazer já tem aqui no canal, e o shortinho eu tô fazendo agora. Então, vamos lá. Pra fazer esses shorts, eu não vou fazer modelagem aqui pra vocês, que é muito demorado. Eu vou usar um short meu, tá? Pra vocês verem que vocês podem usar um shortinho de vocês lá pra estar fazendo esse daqui, beleza? Então, vocês vão precisar de 75 cm por 1,5 m de largura de tecido de alfaiataria, ou de spandex, ou de oxford, ou de algum outro material que vocês tenham aí que seja mais social, tá? E um zíper de 20 cm, um botãozinho tamanho 22 desses de forrar, né? Que a gente forra, tem uns que são de metal aqui embaixo, de alumínio, outros são assim de plástico, tanto faz. E aqui, como eu tenho só 75 cm, e o meu tecido tá cortadinho ali, eu vou precisar de uma parte extra pra fazer o forrinho do meu bolso, tá? Então, eu peguei aqui, ó, dois pedacinhos de failete pra fazer a parte interna do meu bolsinho, porque vai faltar tecido. O que vocês podem usar no lugar do failete? Pode usar malha, pode usar cetim, pode usar algodão, pedacinho de algodão, né? Independente, é indiferente o tecido que vocês vão usar aqui pra completar o forrinho do bolso, beleza? Esses são os materiais que a gente vai usar. Agora, eu vou ensinar vocês aqui como vocês tirarem, cortar a peça por uma peça de vocês. Vocês têm que pensar primeiro que, se vocês vão cortar uma peça mais social, que é soltinha, vocês têm que pegar uma peça que não tenha elastano e que seja soltinha no corpo de vocês. Não pode pegar uma com elastano pra fazer um tecido que não tenha elastano, beleza? Primeira coisa que vocês têm que ver. Aí, pra copiar, vocês vão pegar os shorts de vocês, ou a calça, né? Pode até usar uma calça aqui. Vão virar do avesso. E vão colocar uma parte dos shorts assim, ó, por dentro da outra, ó. Pra liberar aqui o gancho, ó, pra vocês não errar aqui no gancho... Da peça que vocês vão copiar, beleza? Já pode abrir aqui. Deixar abertinho já aqui pra facilitar, ó. Pra vocês conseguirem visualizar bem. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, nós vamos tirar a parte do bumbum, né? A parte das costas, que é a parte maior do nosso shorts. Então, a gente vai alinhar aqui, ó, onde o tecido tá aberto, ó. Nessa lateral. Eu já fiz o contorno aqui pra ir adiantando. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse contorno. Olhem só aqui, ó. Vocês vão arrumar o shorts de vocês e vou analisar se vocês querem ele mais curto, mais comprido. Aqui, eu vou querer ele um pouquinho só mais comprido do que esse meu. Então, eu deixei a margem só pra barra aqui, ó. Vou fazer uma dobra de uns cinco centímetros. Eu quero fazer um detalhe bem bonitinho nessa barra aqui. E esse meu shorts aqui, ele é mais curto nessa lateral. Então, eu vou fazer ele retinho. Eu não vou fazer ele com esse boleadinho aqui na lateral, certo? Eu vou fazer ele retinho. Então, por isso que tem essa diferença aqui, ó. Aí, vocês vão analisar o shorts de vocês e vão fazer o contorno. Eu vou deixar aqui na lateral, ó, um dedo cada lado. Um dedo dá quase dois centímetros, tá, gente? Por quê? É pra margenzinha de costura e uma folguinha mais na vestibilidade, certo? E aqui, ó, vejam que o meu cos não está todo lá pra cima e não está todo pra baixo. Ele está um pouquinho em cima da marcação. Por quê? Se eu marcar exatamente aqui onde acaba o meu cos, eu não deixo margem de costura. Então, eu marco um pouquinho acima aqui, ó. Então, eu já deixo a margem de costura pra depois vir encaixar meu cos ali, certo? Mesma coisa aqui, ó. Ó, já tem uma margenzinha aqui, porque eu tô deixando o meu cos um pouquinho pra dentro da peça aqui. E aqui na lateral, então, eu tô deixando esse um dedo aqui, ó. Na parte do quadril, na parte do gancho aqui. Lá em cima, já deixei a margenzinha de costura. E aqui, gente, ó. Vejam que eu daqui, eu fui reto. Por quê? Porque eu vou fazer uma pence aqui no bumbum desse meu shorts social. Mas, Marília, eu não quero fazer pence. Eu quero fazer o bumbum liso aqui, quero sem pence. O que você vai fazer? Você vai, então, aqui você vai vir e vai eliminar aquela parte que você faria pence. Você vai cortar assim, ó. Contornado. Você vai contornar os shorts que você tá usando de modelo, ó. Então, eu cortaria aqui, ó. Então, eu eliminaria pence, certo? Mas, eu vou fazer com pence. Então, eu subi retinho, porque depois a minha pence é que vai fazer a cinturinha aqui na parte do bumbum do meu shorts. Na parte das costas, certo? Então, aqui eu tenho a parte de trás contornada. E aqui, como que eu faço esse avanço aqui do meu gancho traseiro? Eu pego esse shorts, ó, ele tá aqui. Aqui já tá certo. Aqui, depois, na hora de cortar, a gente vai dar a entradinha da barra aqui, tá? E daí, aqui, a gente vai dobrar e na hora de cortar a barra, a gente não vai cortar assim tão reto. A gente vai dar uma entradinha aqui de mais ou menos um centímetro, ó, depois. Agora, aqui, ó, vejam aqui como é que eu vou fazer o gancho, ó. Eu vinco o meu gancho lá, tá certinho aqui, tá com sobra. A gente vai dobrando a peça aqui, ó, vai puxando a peça aqui, ó. Ó. Olha até aqui onde é que vem meu gancho, ó. Assim, vocês conseguem salvar o gancho da calça de vocês. Ai, Marília, mas tu deixou o teu bem maior. Eu deixei dois dedos a mais aqui, gente, que é um dedo pra costura e margem aqui. E um dedinho porque eu quero esse meu shorts mais folgadinho do que esse meu aqui. No gancho, eu não quero que ele fique pegando ali no meio da perna, tá? Então, eu deixei um dedinho a mais. Ai, Marília, esse gancho do meu short já é bem grande, já não pega, já é bom. Então, deixa só um dedo, tá? Se o gancho de vocês não pega no meio da perna, esse aqui dá uma pegadinha, eu quero um pouquinho mais alto. Se o gancho de vocês já for bom, do bermuda que vocês estiverem usando, ou da calça, então, você deixa só um dedo. Então, eu faria aqui, ó. Certo? Ó. Aqui. Mas, eu quero uma folguinha a mais. Então, você aumenta aqui. Beleza? Então, aqui, ó, já tem o contorno da parte da costa do meu shorts prontinha. Sem pence, com pence. Você vai escolher se vai querer fazer com pence ou sem. E já deixei uma margenzinha de costura aqui, ó. Pra mim, depois, vir encaixar o meu cos lá, certo? Agora, eu vou virar aqui o meu shorts assim. Porque agora, eu vou usar a minha frente, né? Vou usar essa minha frente aqui pra fazer o contorno dela. Então, eu coloco a frente pra baixo. Pego essa minha costa aqui, ó. E dobro ela assim, né? Deixa eu botar mais pra cá. Pego essa minha costa aqui, dobro ela assim. Deixo a minha frente toda alinhadinha. Ó. Vou trazer ela aqui, da mesma forma que eu deixei lá aqui, ó. Ó, eu vou deixar aqui, ó. Tô vendo que o meu cos não tá todo pra cima? Eu vou fazer o meu cos e eu vou fazer a marcação, mais ou menos, no meio dele. Pra mim, deixar uma margenzinha de costura aqui, ó. Ó. Tá? Então, marquei ali. Eu vou contornar aqui, ó. A minha frente, a minha braguilha, o meu gancho. Aqui. Deixei a minha folguinha aqui. Aqui na lateral, ó. Eu vou deixar aqui dois dedos. Por quê? Porque eu vou fazer duas preguinhas na frente desse meu shorts. Então, eu vou deixar uma margem maior aqui, ó. Certo? Porque esse meu shorts tem preguinha na frente. Aí, aqui, o que vocês vão fazer? Vocês já vão vir aqui, ó. Na parte da costa. Vão ver o comprimento que vocês deixaram aqui, ó. Trinta e nove centímetros. E já vão conferir aqui, ó. Ó. Trinta e nove centímetros. Então, vocês vão marcar aqui no trinta e nove, pra vocês poderem já cortar na mesma altura lateral dos seus shorts. E aqui embaixo, abre lá. Depois, a gente faz a conferência aqui e ajusta os dois. E tá pronto o contorno, gente. Aqui, ó. Eu falei pra vocês, ó. A gente já deixou aquela margenzinha aqui, onde a gente vai encaixar o nosso costo. E aqui, nós vamos fazer as nossas preguinhas. Na frente. E vamos depois fazer o bolso aqui. E vai ficar um charme. Agora, a gente pode cortar. Pra cortar aqui, não tem segredo, gente, ó. Vai cortando. Já vou salvar aqui, ó. O biquinho de um centímetro, que eu falei pra vocês, da barra. Já salvo o pique da pence do bumbum. E vai cortando onde a gente fez o contorno. Aqui a parte da frente, corta bem direitinho, né? Como a gente fez ali. Já confere aqui, ó. Antes de cortar o entrepernas da frente, confere com o entreperna da parte das costas. Das costas. Pra cortar os dois bem do mesmo tamanho certinho aqui. Pra não dar diferença lá na hora de vocês fechar a peça e fazer a barra dos shorts, tá bom? Então, já deixa essa parte bem conferidinha. Tendo isso conferido, vou dobrar as barrinhas aqui. Pra conferir, vou fazer a entradinha da parte da frente da barra. A gente dobra, né? Eu dobrei aqui quatro centímetros, tá, pessoal? Bem certinho. Depois a gente dobra meio, dobra três e meio. Vou fazer uma barrinha de três centímetros e meio. Depois, lá na hora da costura. Aqui a minha braguilha já tá salva. Já salvei o pique dela também. Vou salvar as preguinhas da frente. São preguinhas de um centímetro. Dei um centímetro pra cada lado, vai dar dois centímetros cada preguinha. Agora, essa medida aqui é importante. Tira a medida da costa, da frente, e essa medida vem nas duas cinturas. Deu certo? Deu. Então, tá ok. Se ficasse pequeno, você podia aliviar a pence e aliviar as preguinhas da frente. Como deu certinho, não preciso mexer, como eu marquei ali a prega e a pence, tá ok. Agora, a gente já pode partir pro cos, tá? Vamos fazer o cos, vou tirar esse biquinho aqui primeiro, alinhar bem. Dobrei a margem de costura ali, no gancho traseiro, e vou fazer um cos da parte das costas. Vai ser um cos bem simples, não vai ser um cos anatômico. Ele só vai ficar um pouquinho na diagonal, na lateral, mas ele vai ser retinho, ó. Que eu vou usar o meu tecido, que eu tenho pouco tecido hoje, né? Então, aqui, ó, meio na diagonal, cortezinho da lateral, pra dar uma modificada aqui do ladinho, pra melhorar a vestibilidade desse cos retinho. Agora, eu arrumo aqui, alinho bem, deixo bem bonitinho. Pronto, o cos da parte da minha costa tá pronto. Já posso fazer o cos da frente. Vou pegar aqui a medida, ó, deu sete centímetros. Vou fazer o da frente da mesma largura, né, que eu fiz o da minhas costas, lá, pra encaixar os dois. Vou abrir aqui o tecido que eu tenho dobrado, ó, porque eu preciso de quatro partes. É um parzinho pra cada lado aqui. Então, eu vou arrumar aqui o meu shorts. Vou, vejam que eu estou com as minhas preguinhas da frente presas, né? Tenho quatro tecidinhos ali pra fazer o cos da frente. Aqui, ó, a marcação, vocês têm que deixar do tamanho que é uma braguilha aberta, assim, ó, tá? Pra ter uma sobra na frente, pra vocês poderem trabalhar depois. E com as preguinhas ali dobradinhas. Então, eu posso cortar e salvar o cos da minha frente, ó. Costa e frente, bem certinho, bonitinho, os meus cos. Agora, o que falta aqui é fazer o nosso bolso. Ficou bem pouquinho o tecido pra fazer o nosso bolso, né? Porque aí eu tô trabalhando com setenta e cinco centímetros. Até o ideal pra vocês fazerem é uns noventa centímetros, tá, pessoal? Pra fazer esses shorts. Eu estou fazendo aqui com a sobra da minha produção. Ó, eu peguei ali, cortei um pedacinho e vou usar o failete pra completar o meu bolso, ó. Contornei e vou deixar uma margem de costura ali. Pra emendar assim, ó. Que eu não posso fazer o forro todinho de failete. Eu tenho que usar um pedacinho pra o pedaço do meu tecido não aparecer o forro, né? Então, aqui eu vou pegar mais um pedacinho aqui, ó. E vou fazer uma vistinha pra parte da frente do meu bolso. Pra fazer a abertura no meu shorts. Agora, aqui eu vou marcar quatorze centímetros, tá? Lá em cima tem quatro centímetros. E aqui embaixo, quatorze. E eu vou fazer a abertura, ó. Com um pedacinho de tecido lá embaixo. Olha ali. Eu tenho esse pedacinho, então, eu vou cortar aqui. Fiz a minha vista. Ou revel, né? Porque aí, pessoas chamam de revel, ou vista, ou pala. Fiz aquele detalhe. Vou aqui pegar mais um pedaço de failete. Que eu falei lá no começo do vídeo que eu vou usar dois pedacinhos de failete. Mas eu preciso, na verdade, de quatro. Quatro pedacinhos. Pra fazer esse complemento aqui pro meu bolso, né? Ó, a parte interna. E essa daqui é a parte que vai ficar a grudadinha aqui na parte da minha frente, ó. Aí, eu contorno, deixo uma margenzinha de costura, né? Uma margem de costura. Corto. E depois, eu vou fazer a emenda aqui, né? Vou costurar na reta e fazer uma limpezinha de over. Ó. Aí, vai ficar assim o meu bolso, ó. Fica perfeito, maravilhoso. Quem tiver em 75 cm de tecido e querer fazer, pode fazer que nem eu estou fazendo aqui, ó. Agora, eu vou salvar aqui as minhas preguinhas da frente. Que estão numa medida que ficou bom o costo pra mim, né? Na minha largura. Salvei aqui a minha braguilha. Olhem só como vai ficar a montagem do meu bolso, gente, ó. Gente, com 75 cm, o meu short vai ficar lindo. Agora, aqui a parte de dentro. Prontinho aqui. A dobrinha aqui da parte da barra da frente já tá pronta. Meu cos da frente também tá pronto. Cos da costa, dobrinha da costa. Ok. Falta agora aqui, eu vou tirar uma tirinha de uns 4 cm, compridinha assim, de uns 20, 22 cm por 4, pra fazer a presilha. E falta o quê? Falta a parte interna da minha braguilha, ó. Peguei um pedacinho de tecido e vou fazer aqui a parte interna, que é o forrinho da minha braguilha, né? Aquela que fica por dentro ali, quando a gente abre o zíper, aparece aquele tecidinho ali, ó. Aí, eu vou arrumar ele aqui, vou ajeitar bem, que dê no tamanho, na medida aqui. Vou tirar essa barriguinha aqui, tá bem retinho. Vocês podem fazer bolhadinho ou retinho, essa parte de dentro da braguilha aqui, que é indiferente, tá bom? Então, agora aqui, ó, tudo cortado, tudo bonitinho, a gente pode ir pra costura. Então, vamos começar a costura do nosso shorts. O que vocês não viram eu fazer aqui foi cortar a entretela e entretelar o nosso cos, tanto as duas partes da frente, né? Que é um parzinho pra esse lado, um parzinho pra esse, ó, pra ser entretela de malha. Muita gente perguntar o que é essa entretela de malha. Gente, é uma entretela bem fininha, assim, ó, gostosinha, molinha, parece uma malinha. Ela é usada em malha mesmo, tá? Pra fazer alguns acabamentos em camisetas, algumas partes que precisam ficar um pouquinho mais resistentes. Eles usam essa entretela aqui, então, a gente usa pra fazer algumas peças em tecido pra deixar um pouquinho mais resistente. Só que não tão duro que nem as outras entretelas que tem no mercado, tá? Então, essa é a entretela de malha. Usei pra entretelar o cos, vamos começar aqui. Eu já vou fechar o gancho traseiro, aqui na reta. E fazer as minhas pences. Lembrando sempre de conferir aqui, ó, nos ganchos, quando a gente faz a costurinha, se ela não tá estourando, tá? Ó, costurinha pronta. Aí, meu short vai ficar bem soltinho, gente, vai ficar um charme. Vamos pegar aqui e fazer a nossa pence, ó. É uma pence grande. Uma pence aqui, ó, de cinco centímetros, tá? Ó. Pence do bumbum. A gente traz ela retinha aqui. Nós vamos entrar aqui... Deixa eu marcar pra vocês, é doze, treze centímetros, tá? Ó, a gente começa ela larga, daí a gente vem apunilando e deixa ela bem fininha aqui na ponta e sai nada. Pra ela não ficar bicuda, ó. Ela tem que ficar assim, lisinha, ó. Não pode ficar aquele bico grandão aqui, tá? Faça a mesma coisinha aqui do outro lado. Na parte da costa, a gente pode reservar. Agora, vamos preparar os nossos bolsos. Eu vou pegar aqui, ó, eu deixei separadinho, né? Vocês viram que a gente cortou e deixou uma margenzinha pra gente unir. O molde vai ir inteirinho. Vocês só vão fazer isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó, com esse forrinho, se vocês não tiverem tecido suficiente. Se vocês tiverem tecido suficiente, vocês vão fazer essa parte aqui toda no tecido. Então, ele vai tá inteiro, não vai precisar você fazer essa costura aqui, tá? Eu vou fazer porque o meu tecido era pouco. Então, pra fazer um shorts que nem esse daqui e não precisar emendar aqui que o tecido do forro dê... Que o tecido dê pra fazer o bolso e a parte de dentro do bolso... Vocês vão precisar de uns oitenta centímetros, noventa, ó. Passei aqui, eu vou fazer uma limpeza na over aqui primeiro. Vou prender o outro ladinho, ó. E a gente cortou assim. Eu vou fazer assim, formando o par com esse daqui, ó. Tem que dar o par aqui, tá? Faz o parzinho daí, né? Vou costurar aqui, ó. Vai fazendo a curvinha bem direitinho, separa os dois aqui, pra gente fazer a limpeza e pespontar. Agora, eu vou fazer outra parte, ó. Costuro os dois ladinhos, bem bonitinho, fazendo a curvinha, pra ficar assim, bem alinhadinho. Porque é um forrinho de bolso, né, gente? Mas tem que ficar bem costuradinho também. Prontinho aqui, prontinho aqui, temos um par. E aqui, vou lá fazer a limpeza, nessas duas partezinhas e já volto aqui. Limpezinha pronta, ó. Passei uma limpezinha de over ali, sem tirar a costurinha de reta, ela continua ali. Agora, eu vou passar uma costurinha aqui. Pra deixar assim, bem bonitinho esse meu bolso, ó. Vendo, ó. Os bolsinhos prontos, agora a gente reserva eles aqui um pouquinho. Vamos pegar a nossa frente. Aqui tá a parte de dentro da nossa braguilha. O que a gente vai fazer? A gente pode fechar ela aqui, assim, ó, por fora mesmo. E daí, lá na reta, na over, fazer uma limpezinha nela aqui. Aqui a nossa braguilha. E a limpeza. Vamos começar a montar a nossa frente. Primeiro, a gente vai... Eu vou deixar aqui. Ela presinha. A gente vai sovar as nossas preguinhas. As preguinhas, vocês podem fazer ela externa, assim, ó. Tá? Deixar só a preguinha assim. Como pode vir aqui do avesso, ó. Pega aqui onde você fez a marcação, a da preguinha de vocês. Ela tem dois centímetros. E faz uma costurinha aqui, ó, dos três a quatro centímetros. Fazendo a preguinha aqui pro avesso, ó. Aí, do direito vai ficar assim, ó. Bem bonitinho, ó. Aí, ela não fica desdobrando aqui em cima. Ela vai só abrir aqui, ó. Tá? Eu vou fazer dessa forma aqui. Então, se ali eu costurei quatro centímetros, essa outra eu também vou costurar esses quatro centímetros, tá? Agora, eu vou virar elas todas pro mesmo lado aqui, ó. Ó, deixo elas costuradinhas assim pro mesmo ladinho. Esse ladinho eu vou virar elas pra lá também. Beleza. Agora, eu já posso montar o meu bolso aqui. Porque quando eu for lá na over fazer a limpeza da minha braguilha aqui pra fechar, eu já vou fazer a limpeza do meu bolsinho também. Bolsinho não, do meu bolso. Ó, vou pegar essa parte aqui, que tá cortadinha. Vou unir aqui. E vou fechá-la. Passa essa costurinha. A costura, gente, a gente sempre tem uma base com o calcador da máquina. A gente faz ela assim, ó. Uma costurinha de calcador de máquina é uma margem ótima de costura, tá? Ó, agora eu venho aqui e faço um pespontinho desse lado pra segurar bem meu bolso. E já vou vir com essa outra minha parte aqui, ó. E vou fechar o meu bolsinho aqui. Pra quando eu for lá na over, eu já poder fazer a limpeza aqui também. Quem tá fazendo só na doméstica, vai passar a costura de reta primeiro e depois vai fazer um chulhadinho. Quer fazer arredondado aqui a pontinha, ó? Ah, Marília, eu não quero fazer quadrado o meu bolso aqui, o final dele. Quero fazer arredondinho, pode arredondar. Esse eu quis deixar quadradinho. Ó, agora eu venho aqui e vou prender só as pontinhas, porque eu não posso prender meu bolso todo. Porque ele falta limpeza ali ainda, né? Eu vou prender só as pontinhas aqui, ó. Só pra fixar aqui meu bolso. Ó, ajeito bem ali, aqui, ó, ali, aqui, ó, bem certinho. Assim, prendo essa pontinha aqui. E vou prender essa minha pontinha aqui, deixando meu bolso já bem alinhadinho, ó. Ó, meu bolso tá pronto, ó. Pelo direito não vai aparecer nada do forrinho. E dentro, pra completar, né, pra gente conseguir fazer o bolso, eu tive que usar o forrinho, tá? Agora, eu vou fazer o outro bolso, do outro lado. E vou lá fazer a limpeza aqui. Limpeza aqui na parte da minha braguilha e limpeza aqui na parte de dentro da minha braguilha. Fica limpeza aqui no bolso, ó, gente. Não tirei a reta, só fiz a limpezinha aqui, bem bonitinha. Fiz a limpeza aqui na parte interna da nossa braguilha. Fiz a limpeza aqui na parte da frente, né, onde a gente vai fazer a nossa braguilha. Agora, aqui, que eu tô com o meu bolsinho limpo, eu posso finalizar ele aqui, ó. Costurar ele até aqui no finalzinho. Aqui, e aqui em cima também. Pra não ficar essa pontinha solta ali me atrapalhando. Quando for colocar meu cosca, bem mais fácil. Então, eu vou prender essas pontinhas. Bolso bem alinhadinho. Agora, vamos para a parte da frente, que é o nosso zíper. Aqui, agora, ó, a gente vai unir bem certinho aqui. Gancho com gancho. Bem alinhadinho. O que a gente tem que ver nessa hora aqui? Nessa hora, a gente tem que ter uma linha imaginária aqui, ó. A gente tem que imaginar que essa daqui é a frente aqui, ó. Ó. Aqui que fecha o nosso shorts. Vocês têm que ter essa noção aqui, porque é aqui que vai correr a nossa costura, ó. Então, pra vocês não se perderem, vocês podem... Fazer um risquinho com giz aqui, ó. E trazer assim, certo? E pra começar aqui a costura da frente, vocês vão vir aqui, ó, um dedinho acima da curvinha. Retinho ali. E vão vir passando essa costurinha aqui, fechando o gancho da frente. Tem outras formas de fazer isso aqui? Tem outras formas de fazer isso aqui. Mas eu gosto de fazer assim, gente, ó. Prontinho aqui. Agora, quando a gente abre aqui... Ó, essa parte da frente do meu short já tá fechadinha. E eu tenho essa parte ali pra me entregar o meu zíper. Olhem só. Agora, como que eu faço isso? Eu vou dobrar aqui, ó. Olhe meu pique, ó. E vou colocar o meu zíper aqui. Bem simples assim, ó. Ó. Deixo um pouquinho aqui, um pouquinho lá. E agora, onde que eu coloco aqui no meu zíper, ó? Eu vou deixar lá em cima uma margem até o meu... Minha trava do zíper ali, ó. Ó, aqui tá a travinha do meu zíper, certo? Eu tenho que deixar aqui, ó, em cima. Mais ou menos um centímetro pra mim vir com o meu cós e costurar aqui. Em cima, certo? Uma margenzinha assim, ó, de uns oito milímetros, mais ou menos. E eu posso vir aqui e costurar essa parte, ó. Ai, Marília, mas tu vai costurar sem essa parte de baixo. Essa parte de baixo eu coloco depois. Ó. E vou trazer aqui... Assim, ó, costurando aqui do ladinho. Aí, precisa colocar o calcador de zíper? Se quiser colocar o calcador de zíper, fica até melhor. Mas eu nem vou colocar hoje. Eu vou fazer tudo com o calcador simples, pra vocês verem que quem não tem, pode fazer assim também, ó. Então, eu ajeito aqui, ó. Olhem aqui, gente. Ó, esse pedacinho, ó. Já vou passar meu zíper pra lá. Olhem aqui. Aqui tá a travinha do meu zíper, ó. Nem vai chegar ali, ó. Ó. E vou costurar até ali, ó. Ó, eu trouxe aquela costurinha lá até aqui. Aqui tá abrindo minha braguilha, ó. Então, agora, eu dobro essa parte aqui por cima, alinho bem aqui, bonitinho, ó. Deixa minhas duas trentes, assim, bem alinhadinhas. E vou prender aqui do outro lado, ó. Deixando desse outro lado aqui, aquela margenzinha também. Ó, aqui. Aqui, ó. Ali também vai sobrar, olha ali onde é que tá meu pique, ó. Prontinho aqui. Agora, a gente abre aqui. E vejam aqui, ó, que simples e que braguilha bonitinha que vai ficar, ó. Ó. Sem repuxar nada aqui na frente, gente, ó. Aqui tá meu gancho, olhem só que bonitinho aqui. Meu zíper tá ali dentro. Ó. Aqui, aqui, aqui. Agora, qual é o próximo passo? Agora, eu posso fazer a costura de cima. Pra fazer a costurinha de cima, e vocês não se perder, vocês podem alfinetar aqui, ó. Deixa eu botar a câmera mais pra cá, assim. Ó, tão vendo aqui, ó? Aqui eu tenho minha braguilha, certo? Ó, se eu abrir, ela fica assim, ó. Então, ela tem que ficar assim. Por quê? Porque ele tem que tampar meu zíper, né? Ó. Ali, aqui. E a minha frente tem que ficar toda alinhadinha. Então, eu posso alfinetar aqui, que eu já achei a parte onde fica dobradinha. Já alinhei lá. Agora, eu venho aqui, ó. Vou colocar um alfinetezinho aqui também. E vou analisar se vai ficar certinho, não vai ficar repuxando a minha braguilha aqui, ó. Analisei essa parte aqui, ficou bom? Então, eu posso vir com a costura prendendo essa parte de baixo aqui, ó. Tá? Então, eu posso despontar aqui, ó. Venho aqui. Vou segurar bem bonitinho, assim, retinho. Tô sentindo com o meu dedo aqui a costura lá embaixo, que eu tenho meu tecido lá embaixo, né? Ó. E vou levando esse tecido com essa mão aqui, segurando assim, bem bonitinho. E vou, tô sentindo meu tecido aqui, ó. Ele vem até aqui, ó. Então, eu vou vir e vou fazer a minha curvinha até aqui, ó. E arrematei. Olhem só que braguilha fofa. Muito linda, né? Ó. Mas, falta a parte interna da minha braguilha ainda, né? Viram que hoje eu estou fazendo de uma forma diferente, pra vocês verem? Tem várias formas, gente, de vocês conseguirem fazer braguilha, fazer calça, fazer cos, essas coisas. Então, assim, cada vez que eu for fazer uma aqui, eu vou fazer de uma forma diferente, pra vocês verem que não é um bicho de sete cabeças. Agora, aqui, ó. Eu vou passar uma costurinha por cima da costura que já tem aqui, prendendo esse forro da minha braguilha aqui, a parte interna. Ai, tem um nome isso daqui, gente, mas eu sempre esqueço. Isso foge da minha cabeça. Então, eu vou vir passando uma costura por cima daquela costurinha que eu já fiz ali, ó. Prendendo essa minha braguilhinha ali, tá? Ó, prendendo ela ali. E vou trazer aqui, vou levar o meu zíper pra lá agora, ó. Porque eu quero trazer até aqui o mais embaixo que eu conseguir, ó. Chega aqui, dá um retrocesso e sai. Agora, eu vou mostrar pra vocês como é que vai ficar. Ó, ali, a nossa braguilha lá. Mas, eu não posso deixar ela assim, solta aqui, ó. Ó, eu não posso deixar ela assim, solta, né? Então, eu vou prender essa pontinha aqui. Eu venho aqui embaixo. Aqui onde tem a curvinha. Onde tem a minha curvinha. E eu vou reforçar essa curvinha, ó. Dá uns quatro pontinhos e costura novamente em cima dela aqui. E sai. Então, ela fica com o final dela aqui reforçado. E ela tá segurando ali, ó. Ó. Fica presinha essa parte ali, sem escapar. E meus zíper super bem colocados. Bem firme. E bem certinho. Então, essa parte do zíper feita aqui, bonitinha, as preguinhas prontas, bolsinho pronto. A gente pode vir com a parte da nossa costa, que a gente já fechou o gancho, eu já fiz uma limpeza. A gente já fez as pences. E posso fechar as laterais do meu shorts, ó. Vou fechar a lateral e vou fazer limpeza. Ó, vai dar bem certinho aqui, porque a gente já mediu. Fecho a lateral. Faço limpeza. Vou fechar o entrepernas. Eu abro a costurinha da frente aqui, junto com essa aqui. Vou fechar o entrepernas e vou fazer limpeza. E eu volto aqui pra gente fazer o nosso colo. Laterais feita, limpeza. Né? Lateral entre perna. Nesse ponto aqui, quando vocês estiverem com os shorts de vocês nesse ponto, vocês podem fazer a prova dele no corpo. Pra ver se ele tá bom, se ele tá apertado, se ele tá muito largo. Se ele estiver largo, vocês tirem mais um pouquinho na lateral. Se ele estiver apertado na cintura, vocês podem afrouxar a pence, podem afrouxar as preguinhas aqui. Então, vocês têm uma margem pra trabalhar essa casa, ele ficar apertado, beleza? Então, aqui, gente, ó. Eu já marquei aqui, ó, a barra. Vou fazer aqui uma barrinha de três centímetros e meio, tá? Eu dobrei meio centímetro e tô fazendo uma dobra de três e meio. Aí, o que acontece? Vou só passar a costurinha? Não, eu vou dobrar aqui e passar a costurinha pra ficar uma bainha bem bonita, tá? Então, ó, eu a marquei aqui, ó, uma dica pra vocês fazerem lá e não ficar uma perna dos shorts mais curta que a outra. Vocês dobrem, alfinetem assim e confiram se tá do mesmo tamanhinho as duas dobrinhas aqui, ó, da barra de vocês. Desse ladinho aqui e aqui na lateral também, ó. Coloquem um alfinetezinho de compridinho assim, ó, e vocês vão conseguir salvar da mesma medida a barra de vocês. Agora, eu vou fazer a barra. As barrinhas prontas. Aqui, gente, ó, o que acontece? Ficou uma barrinha simples, né? Quer deixar a barra simples? Pode deixar, só passar, fica bem charmoso também, tá ótimo. Quer fazer barrinha estilo italiana? É só vocês fazerem assim, ó. Claro que aqui, depois de prontinho, vocês vão conferir, né? Se tá bem certinho aqui, a medidinha, a largurinha das duas pernas, tudo bem bonitinho antes de ir finalizando, tá bom? Tem que ir fazendo e conferindo. Aí, vocês vão pegar aqui, aí, vão escorregar essa barra pra cima, ó. Assim, ó. Vão escorregar até a metade dela, ó. Escorreguei a metade dessa minha barrinha, não é só dobrar. Pode só dobrar? Pode, mas não fica tão bonito, tá? Então, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão dobrar ela assim, ó, e escorregar ela pra cima, ó. Escorregou metade, ó, metade dela, metade pra cima e metade pra baixo. E alfineta. Ela vai ficar assim, ó, com a barrinha dobradinha. Ai, Marília, ó, assim, muito curto. Quero ele assim, com a barrinha dobradinha, né? Estilo barrinha italiana. Só que eu quero ele mais comprido, né? É só aumentar o comprimento lá, gente. Não precisa modificar nada, é só aumentar o comprimento. Então, lá, em vez de 39, né, que eu deixei no meu shorts, você pode deixar 42, 43. E fazer aqui a barra mais larga, pode fazer essa dobrinha aqui, ó, mais larga. Pode fazer ele mais comprido, beleza? Pode fazer com a perna mais justinha. Esse tem a perna soltinha, ó, bem socialzinho mesmo. Então, olhem bem aqui, ó. Escorreguei metade da minha barra. Olha o acabamento do avesso, que lindo que vai ficar. E do direito vai ficar assim, ó, a barrinha italiana. Então, pra finalizar essa barrinha italiana, o que a gente faz? A gente, ó, vai ficar assim, olha que luxo, gente, vai ficar linda. A gente arremata aqui na lateral, ó, do avesso ali, ó, tão vendo aqui, ó? Ó, lá do avesso, metade dobrada, metade não. Aí, vocês vêm aqui na lateral, ó, e vamos arrematar aqui bem em cima daquela costurinha, bem no meio dela. Por quê? Porque não vai aparecer, ó. Não aparece nada. Nada, nada. Desse ladinho aqui, e aqui no entrepernas, ó, a mesma coisa. Vocês vão vir aqui, ó, vão ajeitar bem aqui. Ó, confere a dobrinha com a dobrinha aqui da lateral, elas têm que tá bem igualzinha. Então, você ajeita bem até bater as duas dobrinhas aqui, ó. Mais um pouquinho. Um detalhe pequenininho, gente, que dá muita diferença depois no corpo, tá? Tem que bater bem certinho aqui. Então, você vai aqui e faz a mesma coisa que você fez lá, ó, arremata bem no meio da costurinha ali, ó. Por quê? Porque não vai aparecer o seu arremate aqui em cima. Então, tá pronto agora aqui, ó, é só passar. A gente frisa daí aqui, né, bem frisadinho com ferro, um paninho úmido. E isso aqui vai ficar assim, ó, gente, dobradinho, que nem uma barrinha italiana, muito charmosa, maravilhosa na barra dos shorts de vocês. Ai, Marília, o meu vai ficar, ficou escorregando aqui no meio, ó, fica desdobrando. O que você faz quando ele ficar desdobrando? Você pode passar mais um arremate aqui no meio, ou você só vem aqui, ajeita bem, né, na medida certinha. E aqui, pelo avesso, faz uns pontinhos invisíveis aqui, só pra segurar, pra essa parte não ficar desdobrando quando você usar os seus shorts. Mas isso depende do tecido. Tem tecido que isso aqui vai escorregar, vai desdobrar, né, na parte da frente aqui, gente, ó, tô falando, ó. Aqui nas laterais tem, ó, pra não ficar desdobrando aqui, aí a gente faz esse pontinho ali pelo avesso, tá? Aqui, pra não aparecer, ou passa um arremate aqui, tá? O arremate na frente não fica tão feio, mas o ideal é fazer invisível essa costurinha de trava ali, pra dobrinha italiana não desdobrar, beleza? Então, agora, eu vou fazer do outro ladinho aqui a mesma coisa, ó, conferindo sempre a medida. Eu sempre coloco, ajeito bem a minha barrinha, vou pôr a minha etiquetinha aqui na lateral esquerda. Do meu shorts. Olhem só que gracinha que vai ficar. Aqui, etiqueta prontinha, ó. Certinho? Vamos para o nosso cos e o nosso shorts vai tá prontinho. Pra fazer o nosso cos agora, primeiro a gente vai fazer as nossas presilhas. Lembrando que a gente deixou duas tirinhas lá, reservadinhas, duas tirinhas de cinco centímetros. Até vou deixar ela aqui com menos, ó, vou diminuir um pouquinho, ó, ela tá meia torta aqui, vou alinhar ela, pra ela ficar com uns quatro centímetros. Essa tirinha. Ó, fiz duas tirinhas aqui, deixa eu ver com quanto que ficou. Quatro centímetros, certinho. Agora, eu vou fechar aqui, ó, fazer presilhas fininhas, ó. Simplesmente dobro uma pontinha pra cada lado e vou fechá-la aqui, ó. Aqui. Vou colocar só três presilhinhas, tá? Eu vou cortar elas aqui com sete centímetros cada. Ai, Marília, por que não coloca mais? Não vou precisar colocar mais, porque esse vai ser só enfeite, né? Porque eu nem uso cinto, na verdade. Ó, nem precisei das duas tirinhas, precisei só de uma, tá? Agora, aqui, a gente já vai colocar a presilha aqui no nosso shorts, antes de entrar com o cos. Nós vamos colocar uma aqui na costurinha da costa, aqui do bumbum, ó. Bem certinho aqui no bumbum, uma. Vamos colocar uma no meio das duas preguinhas da frente. De um lado. E outra no meio das duas preguinhas do outro lado. Depois, a gente que colocar o cos aqui tudo, a gente só desponta ela lá na parte de cima. Então, essa parte aqui toda prontinha, vamos para o nosso cos. Aqui. Antes de começar a fechar o cos de vocês, ó, nós temos ali quatro partes da parte do cos da frente e duas partes do cos da costa. Vocês vão fazer um testezinho bem simples primeiro, né? Porque a gente cortou ela sem molde, né? A gente vai testar aqui, ó, nosso corpo com o nosso cos. Vai dar aqui, gente, ó. Vai, ó. Sobra só margenzinha de costura. Por que que a gente faz esse testezinho antes? Pra evitar problema. Ó, aqui sobrou um pouquinho ali pra margem de costura. Aqui o meio. E aqui o outro ladinho do meu shorts. E meio centímetro aqui pra margem de costura desse ladinho, ó. Aqui, ó. Tão vendo? Ótimo, tá perfeito. Posso fazer a montagem. Porque lá no meu cos da frente, o que sobrar aqui, a gente despreza na hora de finalizar a nossa braguilha aqui na frente, beleza? Porque aquela parte lá, sempre um lado vai sobrar mais e o outro menos. Porque um lado tem esse, é, a parte interna da nossa braguilha. E do outro lado, ele finaliza aqui, né? Finaliza aqui reto com a parte externa da braguilha aqui, a parte que vai fechar o nosso zíper. Nosso botão também, né? Então, vamos lá. Agora aqui, eu vou pegar um paizinho desse aqui, ó. A lateral, ela é mais na diagonal e a frente é mais retinha. Então, eu vou colocar aqui lateral com lateral. Virar isso aqui e colocar aqui lateral com lateral. Fecho esse lado. Fecho esse lado. Posso deixar assim? Posso, posso pespontar aqui essa costura? Pode. Eu vou só abrir elas, ó. Deixei elas assim abertinhas, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Deixa assim abertinha e já faz uma costurinha aqui, ó. Pra facilitar lá na hora de você unir os dois ladinhos do cos. Esse lado também, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Lateral com lateral, lateral com lateral. Porque são várias alterações, né? Que a gente tem que fazer com cuidado, ó. Quando acontece essas coisinhas aqui, a gente alinha, ó. Deixa bem bonitinho. Quando a gente vai costurar, a gente já vai alinhando. Mas, ele é um cos bem simples. Então, agora aqui, ó. Eu já posso unir os dois, ó. Eu vou unir aqui a parte de cima, ó. Achei. Agora, eu vou abrir assim. E vou fazer uma costurinha. Vou tombar pra um lado isso aqui, ó. Vai lá na over e vai fazer uma limpeza nesse ladinho do cos e nesse ladinho do cos, tá? Ah, Marília, precisa limpar os dois lados? Não, não precisa limpar os dois lados. Na verdade, aqui, você precisa limpar somente o lado do avesso aqui, ó. Esse lado aqui tem a costurinha. Esse lado aqui que você não pespontou é o lado que vai ficar pro direito. Esse lado aqui que tem a costura aqui, ó. Que você tombou aquela costurinha lá de dentro é o lado do avesso. Que vai ficar por dentro da peça ali, que vai ficar aparente. Então, só limpa esse lado aqui, tá? Pra não precisar ter dois serviços. Pode limpar só esse ladinho aqui. Que é o ladinho onde tem o pesponto, tá? Que vai ficar pro lado de dentro da peça. Eu vou lá fazer a limpeza e já vou colocar na nossa peça. Cos prontinho? Deixa eu explicar pra vocês aqui, gente, ó. Marília, não tenho over, não tenho como fazer essa limpeza aqui. Então, você passa um viés pra acabamento nesse ladinho todinho aqui. Desse lado não precisa. Desse ladinho aqui, tá? Esse lado que a gente não fez nada é o lado que a gente vai costurar na peça. Agora, a gente vai pegar o nosso shorts. Que já tá prontinho. E nós vamos costurar nele essa parte que não tem limpeza. Essa parte que tem limpeza, não. É essa parte que não tem. Então, a gente vai pegar aqui na parte da costa primeiro, ó. Vou marcar aqui lateral com lateral. Vou fazer um pique bem no centro aqui. Bem pequenininho, bem no meinho, ó. Pra distribuir bem esse nosso cos. E esse centro aqui, esse pique, eu vou colocar aqui, meio do gancho costas. Tá? Então, aqui eu começo a prender meu cos. Lateral com lateral, ó. Lateral com lateral. Vejam que o cos vai ficar um pouquinho mais firme do que a minha peça, ó. A peça tá um pouquinho mais folgadinha. Ótimo, é assim mesmo que é pra ser, tá? Aí, vira a pencezinha aqui. E faz a nossa costurinha aqui. Encaixando bem a costura ali, gente, ó. Ó. Olhem que eu estou colocando na peça a parte que não tem limpeza e não tem o pês-ponto. A parte com limpeza e pês-ponto tá ficando ali pra me entobrar depois. Ó, emenda bem aqui, costurinha com costurinha, pra ficar um encaixe bem bonito. E vou trazer aqui na minha frente, ó. Ó. Olhem aqui aquela margem que a gente deixou ali, ó. Ó. Vão vendo ali? Aquela margenzinha ali é a margenzinha de costura que eu vou costurar aqui, ó. Ó. Olha ali onde é que tá a trava do meu zíper. Bem certinho ali. Olhem aqui a costurinha. Lateral do cosco com a lateral do corpo. Esse lado do meu cosco já tá todo preso. Agora, eu vou prender o outro lado. Pode alfinetar aqui. Ó, tá bem distribuidinho aqui meu cosco. Aí, agora, pra facilitar pra vocês, vocês podem pôr aqui e prender aqui, ó. Já deixa a pence viradinha pra cá e vou ao outro lado lá. Ó, já tá bem distribuidinho, bem certinho ali. Encaixa bem costura do cosco com costura da lateral. Por que que eu virei? Costurei aqui pro outro lado? Porque aqui, ó, gente, ó, pra facilitar pra vocês aqui, pra vocês não se perderem na hora de costurar aqui a trava do zíper. Ó. E vai costurando assim, tô pegando todas as partes. Agora, eu tiro o meu alfinete aqui. Ajeito aqui a minha braguilha, ó. Olha ali. Deixo bem bonitinha e vou acompanhar a costura aqui, ó. Olha. Sem pegar a trava do meu zíper, porque a trava do meu zíper tem que ficar ali, porque vai acompanhar o outro lado aqui, ó. Ó, eles vão encaixar ali, certo? Aqui, então, vocês já vão dar uma bisolhada aqui, vão dar uma conferidinha aqui, tudo certinho. E vocês vão escolher como é que vocês vão fazer o acabamento aqui do cosco, ó. Se vão colocar o botão bem certinho aqui, ó. Se vocês vão fazer o acabamento assim, ó, retinho aqui e colocar o botão aqui, assim, alinhadinho com o cosco, com a braguilha. Ou se vocês vão deixar um avanço aqui, ó, pra fazer a casinha aqui, mais além, assim, ó, pra deixar assim, ó. E colocar o botão aqui, mais pra frente, pra deixar esse biquinho aqui na frente dos shorts de vocês. Aí, aqui, vocês vão escolher. Ai, Marília, eu não tenho máquina de casear, então, eu vou, não tenho como pregar o botão. Tem sim, gente, faz a margolinha assim. Costura ela aqui, fecha o cosco com ela ali, né, assim, ó. Vai fechar o cosco com ela ali, certinho, assim. E quando vocês virarem, ó, vocês vão ter a argolinha ali. Então, olhem só que simples, gente, colocar aqui, ó. O shorts vai continuar social, vai continuar muito charmoso mesmo, sem ter o caseado, ó. Porque você vai colocar a tua argolinha ali, vai fazer esse acabamentinho aqui. E você vai abotoar aqui, ó, tranquilamente, bonitinho, e vai ficar assim o acabamentinho aqui. O acabamentinho, não, o acabamento, né, da frente dos shorts de vocês, ó. Podem fazer assim, daí, tá? Eu vou fazer o meu tradicional com a casinha, a casinha, e prendo o meu botãozinho lá. Agora, vamos finalizar isso aqui, pra acabar logo, eu quero mostrar pra vocês no corpo. Agora, eu vou fazer, rente, a minha braguilha, o acabamento. Como que eu vou fazer isso? Eu vou dobrar aqui meu cos, ó, assim. Vou dobrar aqui, ó, olhem. Vou segurar minha braguilha lá dentro. Vou dobrar o meu cos. Vejam que o cos, a parte que tem a limpeza, vai ficar mais comprido, é assim mesmo. Ó, arrumadinho aqui, eu vou trazer retinho até aqui, essa minha costura, ó. E vou costurar um pedacinho aqui, acompanhando essa costura que já tem aqui no meu cos, gente. Feita essa costurinha, eu vou desdobrar pra testar, pra ver se eu posso cortar, pra ver se ficou bom, né? Antes de cortar o excesso, pra ver se o quadradinho aqui, ó, que tá acompanhando a minha braguilha, ficou bom. Se ele ficou bem retinho, ficou bem certinho. Aí, eu posso cortar o excesso, né? Ó. Eu acho que tá ótimo. Então, eu posso tirar esse excesso de tecido que tem ali dentro agora, ó. Agora, eu venho aqui e corto essa sobra. Essa sobra é a sobra que a gente deixou a mais lá na hora do corte, pra justamente fazer isso daqui, beleza? Agora, eu vou trazer essa costura aqui, ó, um pouco mais pra dentro aqui, até onde eu consegui. Bem retinha. Por esse lado aqui, ó. Ó, meu cos fica dobradinho assim. Então, o meu short está lá dentro. E eu vou trazer essa costura um pouco mais além aqui, pra parte da frente ficar com acabamento mais bonitinho, ó. Enfia bem pra dentro aquela parte. E eu vou emendar a costura aqui, vou trazer ela mais além. Segurando bem alinhadinho o meu cos aqui, ó. Ó. Aqui, já posso cortar o excesso do cantinho aqui, do cantinho aqui, pra ajudar a virar lá. E posso... Peguem uma pinça pra ajudar vocês a sentar aqui o cantinho, ó. Deixar os cantinhos bem bonitinho. Alinhadinho aqui, olhem só como é que vai ficar. Eu trouxe a costura, ó, até onde eu consegui pra ficar duplinho assim, né? Embutidinho. O restante do cos a gente vai pespontar lá pelo direito pra deixar assim, aí vai aparecer essa costurinha de over. Por isso que eu falei pra vocês que vocês quiserem fazer aqui com viés, pra fazer o acabamentinho aqui com viés, também pode. Esse lado do meu cos, prontinho, acabamento. Depois, a gente tem que virar a nossa presilha aqui. Vou fazer o outro lado. O outro lado tem que vir rente a parte de dentro da nossa braguilha aqui, ó. Então, a gente dobra ele aqui. Coloca o nosso cos aqui dentro. Assim, e vem retinho. Cuida pra não costurar, né? A braguilha ali embaixo, ali, gente, ó. Vim até ali, pego a costurinha lá. E eu vou acompanhar aquela costurinha ali até um pedaço. Segurando. Ó. Aqui, eu já vou cortar esse excesso aqui, porque eu já sei que tá certinho lá. Ó. Vou virar minha braguilha aqui. Meu cos, né? Pontinha lá, pontinha aqui. Olha só que amor. Bem bonitinho, bem quadradinho. Hum, trouxe até um pedaço aqui. Esse outro pedaço aqui, a gente vai só costurar lá pelo direito, ó. Agora, a gente fecha aqui na frente pra ver como ficou. Ó. Aqui vai ir o meu caseado. E o meu botão. Agora, vamos pespontar esse cos. E vamos finalizar. Pra pespontar o cos, a gente vai arrumar aqui primeiro, ó, os cantinhos. Assim, bem bonitinhos, ó. Essa parte por cima. A gente pode alfinetar. Ó. Ó, o cos, como tá ficando. Aqui na frente já tá aquela parte presinha ali, é só ajeitar. Podemos começar a costura. Ó, essa costurinha a gente faz assim, ó. A gente vem aqui. Vou ajeitando as minhas partes aqui. Seguro o meu cos aqui. E vou trazendo essa costurinha ali embaixo do meu cos, ó. Tô sentindo lá embaixo o meu cos, ó. Lá do avesso. Vai sentindo e vai alinhando aqui, ó. Costurando bem rente ali as duas costuras. Pra não aparecer essa costura depois no direito, ó. Parte de baixo escondidinha, parte de fora por cima. E vai passando essa costurinha ali que vai ficar perfeito o pesponto desse cos. Ó. De fora, fora. Vai alinhando, segurando. E passando essa costura entre, né, o cos e o corpo dos shorts de vocês. Até aqui tá ótimo. Agora aqui é só passar. Prontinho aqui. Vou pegar as minhas presilhinhas, vou dobrar elas aqui a pontinha. Então, aqui eu coloco todas as minhas presilhas, ó. Arrematei, tiro o excesso, né? Coloquei a lá de trás, né, do bumbum, a da frente. Tem mais uma aqui no outro lado. Deixo bem bonitinha, alinhadinha. Presilhas colocadas. Agora eu posso colocar a minha etiqueta de marca aqui. Olhem, gente, como ficou o avesso do nosso shorts. Que fofo. Então, prontinho, gente. Agora, olhem só aqui, ó. Prontinho aqui. É só fazer a casinha, colocar nosso botão. Aqui, então, gente, o nosso shorts prontinho. Olhem que lindo que ficou. Ficou perfeito, ó. Bem social, bem charmoso mesmo. Aqui, eu já vou colocar ali no corpo pra vocês verem. Vou colocar junto com um blazer. Formando um conjuntinho com uma botinha. Vocês vão ver só que luxo de look. Então, aí, pessoal, ó. Esse daqui vai ficar pelo M, tá? Quem for lá adquirir a modelagem lá no meu WhatsApp, esse aqui vai ser o M, que vai vestir 4'2 e 4'4, beleza? Só que este modelo, por ser um shorts, por ser uma peça pequena, eu vou fazer um kit com os três tamanhos, o P, o M e o G, e vão estar disponíveis pelo mesmo valor que eu vendo cada tamanho lá no meu WhatsApp, que é R$19,90. Então, você vai pagar R$19,90, vai levar os três PDF no P, o M e o G, e você escolhe qual você imprimir, beleza? Vai ir o quê? A frente, costa, as duas partes do bolso, braguilha, cos, costa, cos, costas, cos, frente e a tirinha da presilha. Então, vai ter tudo isso no M, tudo isso no P e tudo isso no G, lá nesse kit desses shorts de tecido de alfaiataria, beleza? Então, esse daqui vai vestir 4'2 e 4'4, o P vai vestir 38'40, 4'2 e 4'4 e o G vai vestir um 4'6 e 4'8, tá? Então, ele vai tá no 4'6 e vai chegar, tá? Quase quem usa um 4'48, porque ele tem uma forminha bem boa, só esses shorts aqui vocês vão ver no meu corpo, vão ver como ele veste, vocês vão conseguir ter uma noção, beleza? Então, bora lá pro que interessa, né? Ver como que ficou a vestibilidade desses shorts maravilhoso aqui no tecido de alfaiataria no corpo. Nosso shortinho no corpo, olhem só que graça que ficou, bem soltinho, ó, maravilhoso o bolsinho aqui, nossas preguinhas, ó, se vocês quiserem trazer a preguinha até mais embaixo, pra ela abrir só aqui embaixo, ó, também pode. Olhem só que graça. Aqui, ó, a dobrinha fica assim, meio repuxadinha, porque ele é muito molinho, essa minha alfaiataria aqui, ó, é muito molinha, né? Então, quando eu fizer esse modelinho num spandex, ou num tweed, num material mais durinho, a barrinha fica mais durinha aqui, mais certinha, mas eu também amei ele assim, ó. Olha só aqui, ó, nada torto, tudo bem certinho. Bem alto atrás, ó. Bem soltinho nas pernas, bem socialzinho, uma grata. Aqui tudo, como conjuntinho. Com o meu blazer. Esse aqui até nem tá finalizado ainda, tá? Ele tá na minha produção, ó, faltam os botões aqui na manguinha. Olhem só. Que look maravilhoso, gente. Coloquei uma botinha. Mas pode usar aí com sandalinha, com o que vocês quiserem, né? Muito, muito, muito confortável, gente. Bem alto, super social. E lindo, olhem só. O vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Olhem que charme. Esse já vai ser o look do meu aniversário, gente. Tá chegando. Olhem só. Amei. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre corte ou costura, tanto do blazer, quanto do shorts. Podem me chamar ali nos comentários que eu ajudo vocês e tiro as dúvidas, tá? O molde vai estar disponível lá no meu WhatsApp. Qualquer coisa é só me chamar. Lembrando que dos shorts vai ter o kit, né? Os três tamanhos. Pra quem usei 4244, que nem eu. Porque tem roupa que eu uso 4244. Tem roupa que eu uso 4244. Por isso que eu falo ali 4244, tá? E vai estar disponível nos três tamanhos pra facilitar aí pra vocês. E também, de novo, quero agradecer o carinho de vocês, né? Que eu estive doente semana passada. Graças a Deus já estou bem. Agradecer o carinho de vocês. E a preocupação, né? Das meninas aí que tiveram comigo. Mandaram orações e tudo mais. Muito obrigada, tá? Então, beijinhos. Obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau.